Olá, bom dia. Será lançada logo mais em Brasília a pesquisa Brasil que voa. É um censo aeroportuário que apresenta o perfil dos passageiros, terminais e rotas no Brasil em 2014. A apresentação será feita pelo ministro Eliseu Padilha, lá na Secretaria de Aviação Civil. Esse é o mais completo levantamento sobre transporte aéreo de passageiros já realizado no país. Mais de 150 mil passageiros foram ouvidos no ano passado nos 65 principais aeroportos do Brasil. E para melhorar cada vez mais o serviço e atendimento nos terminais brasileiros, a cada três meses a Secretaria de Aviação Civil divulga pesquisas de satisfação dos usuários com os principais aeroportos. Na última, os dados revelaram que os passageiros estão cada vez mais satisfeitos. A pesquisa ouviu mais de 12.700 passageiros entre abril e junho em voos nacionais e internacionais. 15 aeroportos fizeram parte do levantamento. Foram avaliados 48 itens entre limpeza, atendimento em guichês das companhias, emissão de bilhetes em máquinas eletrônicas e conexão de graça à internet. A escala variou de 1, pior avaliação, a 5, nota considerada ótima. Levantamentos como este vêm sendo feitos por empresas privadas contratadas pela Secretaria de Aviação Civil a cada três meses. A pesquisa do último trimestre tem 95% de confiabilidade e concluiu que 83% dos entrevistados avaliaram os aeroportos brasileiros como bons ou muito bons. Para a Secretaria de Aviação Civil, essa percepção do público coloca os terminais do Brasil no mesmo nível dos aeroportos internacionais. Nota ao levantamento, o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi o mais bem avaliado com nota 4,43. Na segunda posição do ranking, ficou o terminal dos Guararapes, em Recife, com 4,33. Este empresário pernambucano, que sempre passa pelo aeroporto de Recife, concorda com a nota recebida. Vejo um excelente aeroporto, não tenho nada a questionar lá no aeroporto do Guararapes, em Recife. Então, eu daria como um aeroporto excelente para nós, que andamos bastante lá no aeroporto. Já o terminal de Brasília ficou em quarto na lista, logo após o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Osmar conhece todos os terminais mais bem avaliados da lista e reconhece que houve uma sensível melhora nos últimos anos. Estrutura, espaço físico, não sei se a impressão que dá, mas acho que até o atendimento melhorou. Aumentou as capacidades de acoplagem de aeronaves, então acho que melhorou bastante. E os aeroportos serão a principal porta de entrada para quem vem participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem. Para garantir uma melhor circulação e, principalmente, mais segurança nos terminais, o governo lançou um manual de planejamento do setor aéreo para os Jogos. O público estimado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro é de mais de 2 milhões de pessoas. Um milhão chega no país via aérea. Para receber tanta gente, os aeroportos já começam a ser preparados. O manual lançado vai padronizar a operação dos 39 aeroportos brasileiros, que vão atender a demanda dos Jogos em 2016. O documento define normas nas seguintes áreas. Segurança e defesa, recursos humanos, treinamento de pessoal, onde 2.200 controladores de voos vão ser mobilizados, melhorias de conforto, acessibilidade e gerenciamento de infraestrutura e capacidade nos aeroportos. Também serão criadas mais de 1.100 vagas para estacionamento de aviões. O manual prevê ainda a criação de um centro de comando e controle nacional para monitorar a operação dos aeroportos durante a realização dos Jogos. Esse centro de comando vai reunir no mesmo local todos os representantes do governo responsáveis pela organização dos aeroportos no país. A lógica é que a operação aeroportuária seja monitorada 24 horas por dia e qualquer decisão possa ser tomada na hora, porque você vai ter todos os atores ali sentados lado a lado, monitorando o sistema e rapidamente podem ou tomar a decisão ou acionar quem tenha que ser acionado. Nós já instalamos o centro de comando e controle para a Copa do Mundo, a experiência foi muito positiva e não temos dúvida que vai ser fundamental para coordenar a operação durante as Olimpíadas. Estão sendo realizados testes nos três principais aeroportos envolvidos nos Jogos, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Nós temos que pensar que nós vamos receber pessoas que nos Jogos Paralímpicos vêm pessoas que não dispõem na plenitude do seu corpo. E nós temos que cobrir, com o nosso trabalho, nós temos que cobrir essa deficiência. Por exemplo, quem tem deficiência visual, nós vamos ter que ter pessoas treinadas, cães treinados, nós vamos ter aquilo que o mundo hoje oferece, na plenitude, no que diz respeito ao aprimoramento para esse atendimento, nós vamos tentar incorporar aqui. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.